Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo no Brasil. Gostaria de convidá-lo a subscrever neste canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro Conquistando o Comprometimento. Como construir e manter uma força de trabalho competitiva, de Gary Dessner. Se gostar do vídeo, deixa o like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Não esqueça também de ativar as notificações. Se for comprar perante a internet, utilize o link na descrição, a Shopee Amazon.com. Muito obrigado. Tomara que vocês consigam conquistar o comprometimento e mudar a crença do empreendedorismo brasileiro e das empresas. Essa dica que ele dá aqui é preciosa. Valorização de cargos do nível de admissão. Todos funcionários trazem certas necessidades, aspirações e esperanças para os seus empregos e tornam-se comprometidos com aqueles empregadores que tomam atitudes concretas para ajudá-los a desenvolver suas opiniões e atingir seus potenciais. Nunca tais esforços de desenvolvimento são mais importantes do que na primeira função da pessoa. E se informados ou novatos, frequentemente iniciam seus empregos, esperando funções desafiadoras para ajudá-los a testar e verificar suas aptidões. Em vez disso, na maioria das empresas, elas são afastadas para funções de baixo risco e que não podem causar nenhum problema enquanto estamos testando. As empresas de grande comprometimento geralmente são diferentes. Elas valorizam o desafio de trabalho na Saturn e na Toyota. Até mesmo os trabalhadores do setor de montagem são imediatamente designados para equipes de autogerência, de companheiros altamente habilidosos e motivados, onde devem rapidamente aprender a ser membros produtivos da equipe. No gol do Mensax, espera-se que os seus jovens profissionais contribuam imediatamente. Eles logo se encontram em equipes envolvidas em projetos desafiadores, como o gerente declarou. Até mesmo o nosso pessoal jovem começa lidando com a responsabilidade de milhões de dólares. Nenhum encontro com o cliente frequentemente não será o sócio no comando que falar primeiro na reunião, mas sim o mais jovem. Na gol do Mensax, você assume responsabilidade e é ajudado pela equipe. É isso que atrai as pessoas para cá. A capacidade de tomar decisões precocemente. O cargo de estagiário de gerente comercial, o cargo administrativo de admissão, na JCPN, é outro bom exemplo de uma ocupação elaborada para absorver o trabalhador imediatamente. Um estagiário quase retirado da faculdade pode ser designado para uma tarefa de supervisionar a sessão de jeans no departamento de roupas masculinas. Em outras palavras, um recém-formado poderia ser responsável sobre a direção de seu gerente. Pela exposição de jeans, administração de estoque, serviço ao cliente e pelo pessoal. Como o gerente da Penning contou-me, desde o primeiro dia, como estagiário de gerente pessoal, comercial, recém-formado, ele está dirigindo a loja dentro de uma loja. A filosofia daremos a você alguma orientação, mas não iremos levá-lo pela mão. Você vê o suporte para trabalhar sozinho. Está pronto para sentir-se parte de uma equipe imediatamente. Você sabe, eu posso comprar o material e minhas decisões são importantes. Os novos gerentes comerciais da JCPN permanecem como estagiários por cerca de 12 meses. Durante esse período, são responsáveis por seu próprio treinamento. Para facilitar esse procedimento, recém vários manuais de treinamento, incluindo a The Role of the First Level Supervisor, que descreve as responsabilidades do estagiário nas atividades como um serviço ao cliente. Vendas, comércio, merchandising, visual, comércio, administração e promoção de vendas de pessoal e administração de tempo. Para cada novo estagiário, também é designado um orientador, geralmente um gerente comercial ou gerente comercial sênior. O orientador fornece orientação e avaliações semanais. Contudo, o programa de treinamento é auto-administrado. O estagiário é responsável por seu próprio aprendizado aos detalhes do cargo. Conforme foi mencionado, os estagiários são avaliados semanalmente por seus orientadores de acordo com uma tabela. No final da segunda semana, por exemplo, avaliam suas habilidades pessoais de venda. Na terceira semana, as habilidades de merchandising, visual, na quarta, a liderança de vendas e assim por diante. No final de oito semanas, o estagiário tem uma avaliação abrangente. Nessa ocasião, ele reúne com três pessoas, o gerente da loja, o gerente comercial e o gerente comercial sênior. E tem o que o gerente disse tratar de uma conversa muito franca. O comentário típico seria, por exemplo, você deverá ser muito mais desembaraçado se quiser ter uma carreira bem sucedida aqui. Eles colocam aqui uma mesa com o ministro executivo e dizem o estagiário onde está situado, que tipo de progresso está sendo feito e que desenvolvimento adicional é exigido. Desde seu primeiro dia, além de participarem das reuniões departamentais, os estagiários frequentam todas as reuniões do sistema de radiodifusão da PENEM. Aqui os compradores da PENEM vendem suas recomendações para os gerentes comerciais da loja. Os estagiários podem se ajudar a decidir sobre as decisões de compra, mesmo esse estágio inicial de seu desenvolvimento. Após seis meses, os estagiários normalmente transferem-se para novas funções, que assumem maior responsabilidade, geral dirigindo...